Ana Amélia foi diagnosticada com ela, esclerose lateral amiotrófica há 13 anos. Ela começou a sentir muito cansaço. Teve perda de movimentos das mãos e pernas. Depois de muitos exames com vários especialistas, veio o diagnóstico da doença rara e com mutação genética. A minha mãe morreu com essa doença, mas sem saber o diagnóstico. Porque naquela época ela morreu muito nova, não sabia, não tinha exames. A mãe dela também morreu. Agora só que pelos sintomas que ela sentia, a gente hoje identifica que era isso. A Organização Mundial da Saúde estima que há mais de 6 mil tipos de doenças raras. Afetam pelo menos 65 pessoas a cada 100 mil. Algumas aparecem ainda na infância. Em Juiz de Fora, também há a Semana de Conscientização das Doenças Raras, a partir de lei aprovada pela Câmara Municipal e sancionada em 2018. Fazer com que a gente, a Câmara Municipal, juntamente com o Executivo, possa fazer campanhas para que essas pessoas que possuem doenças raras, elas possam ter um atendimento diferenciado, não só através do nosso Sistema Único de Saúde, que é tão necessário que seja incluído isso através do nosso SUS. Muitas dificuldades existem. Pessoas, às vezes, que não têm principalmente condições e nem sabem que possuem as doenças. Então, são doenças, geralmente, com questões genéticas que precisam de uma formação de médicos geneticistas, pessoas que possam fazer esse diagnóstico. Então, a Câmara Municipal participa dessa orientação, dessa informação e da discussão, trazendo a baila esse tema que é tão importante e também protegendo parte da sociedade que, às vezes, tem essa doença rara e não tem como ser atendida. Eu entendo que ela é importante não só para a população, não só para as famílias, mas também até para os profissionais de saúde, porque esse é um assunto que é muito pouco explorado, por exemplo, na formação dos profissionais, as faculdades de medicina dão muito pouca importância a esse tema. E é um tema de muita complexidade, são mais de 8 mil doenças que estão dentro desse grupo e, hoje, com os avanços que nós temos, por exemplo, na genética, na biologia molecular, nós temos avançado em muito na precisão do diagnóstico, da identificação dos defeitos moleculares que dão origem a essas doenças, muitas delas já com intervenção terapêutica de que produz bom resultado, mas essas intervenções têm que ser feitas com uma precocidade muito grande porque uma boa parte dessas doenças comprometem primariamente as funções de ordem neurológica que são importantes demais para a gente. Há pelo menos um ano, foi criado o Engels de Fora, um centro de referência de doenças raras. A unidade funciona no Hospital Universitário da UFJF. Uma das representantes do Movela, grupo de apoio a pessoas com esclerose amiotrófica, diz que o centro é importante para todos os pacientes. No entanto, ainda faltam especialistas. Em fevereiro de 2018, a nossa primeira reunião na Maxpão, começando a mobilizar as pessoas para fazer as mediações, desenvolver campanhas, ações, atos públicos, ações junto a parlamentares, entendeu? A conquista do serviço de referência teve um papel preponderante do Movela, da militância do Movela, que avançou após a habilitação do serviço de referência no HU. Nós avançamos agora para a criação, foi instituído o Comitê Municipal de Doenças Raras para estabelecer todo um protocolo, desde a atenção básica até o acesso ao HU, ao serviço de referência. A coordenação do Centro de Atendimento de Doenças Raras do HU diz que em um ano foram feitos 3 mil atendimentos. O centro do HU conta com uma neuropediatra. A gente está trabalhando para que se amplie mais duas vagas. Hoje a estrutura do HU tem uma neuropediatra via EBSER e a gente está trabalhando para que sejam chamadas mais umas, a gente abra duas vagas de neuropediatra, porque agora com a habilitação a gente vai ter que aumentar, foi detectado que é necessário a gente aumentar esse tipo de tratamento. O hospital conta agora com um especialista em genética para facilitar o diagnóstico e o acompanhamento dos portadores de doenças raras. Essa habilitação em doenças raras possibilitou a gente ampliar o nosso hall de atendimentos. Hoje a gente tem o que é de mais moderno na medicina, que é a medicina genética. Estamos trabalhando para a gente fazer agora um contrato de exames de biologia molecular, trazer para o juiz de fora essa novidade. A gente não tem no SUS isso hoje. Essa habilitação, ela abrange apenas 18 hospitais no Brasil inteiro. Em Minas Gerais só temos em Belo Horizonte. Então a gente traz para o juiz de fora a possibilidade do aconselhamento genético para os pacientes aqui que tenham possibilidade de detectar uma doença rara nos nossos ambulatórios. Samir Souza diz que o centro oferece atendimento multidisciplinar. Hoje a gente já conta no HU com atendimento multiespecializado em neurologia, pediatria, em gastro, em cardiologia, em reumatologia. Todas essas especialidades já estão sendo conduzidas e manejadas aqui no nosso ambulatório de especialidade. O Eduardo sabe bem a importância de um diagnóstico rápido. A demora em descobrir a talassemia, uma anemia crônica, prejudicou a qualidade de vida do presidente da Associação Brasileira que reúne pessoas com a doença. Após esse hemograma que a minha mãe solicitou aos sete meses de vida, começou essa busca ativa para se ter o diagnóstico. E o diagnóstico veio com 10 anos de idade, que era a talassemia, uma doença muito rara, mas que não se tinha ainda um protocolo para se tratar a doença. Esse protocolo só veio existir efetivamente pelo Ministério da Saúde em 2016. Ainda que tenha traços mais graves da talassemia, o Eduardo vê na busca de políticas públicas a melhoria da qualidade de vida de todos os pacientes de doenças raras. Para que as pessoas possam ter acesso a um diagnóstico precoce, acesso a um tratamento adequado, porque ainda hoje nós sofremos com falta desse tratamento adequado, porque precisa-se de uma equipe multidisciplinar para se tratar doenças raras. Infelizmente, isso ainda é muito obsoleto no nosso Sistema Único de Saúde.